Música Bancara Fratelinha, que exce Ministra da Saúde e Banco do Ministério Público, Banco do Ministério Público e Participação Econômica no Negócio. Bancara Fratelinha, Parlamento Nacional, a terça-semana, que exce Ministra da Saúde, Elia dos Reis Américos, Banco do Ministério Público, que não há crime e participação econômica no Negócio relacionado à adjudicação direita da Companhia Salimago, Unipessoal LDA, ou de Sousa em Moroque. Bancara Fratelinha, Aniceto Guterres, decisão Ministra da Saúde, foi ameaça para a minha vida, da Companhia Salimago, e a experiência de Sousa em Moroque. Deputada bancada, senhora T Maria Barreto Ateten, bancada oposição direita da Saúde e Banco do Ministério Público, ou de Sousa em Moroque, que não há crime e satisfaz. Dizem que a Saúde e Banco do Ministério Público, é competência e direita da bancada oposição direita da Saúde e Banco do Ministério Público, que não há crime e satisfaz. Também, em cada semanal plenaria, sempre levanta para a minha vida, mas que a minha família começou a fazer isso e não há crime. Então, a minha família tem competência, individualmente com o Ministério Público, depois a minha família foi decidida a decisão de Banco do Ministério Público, mas a minha falta de decisão baseia na decisão da Nebemaca, baseia na lei de aprovisionamento da Nebemaca Itaica. Além da queixa com a crime de participação econômica no negócio, Fertilino Mons queixa problema geral e a área de saúde ligue o falta em Moro. Adriano Verdial, Zayme dos Santos, GEMEN.